Salve família, tudo tranquilo com vocês? Como vocês já devem imaginar, hoje a gente está começando mais uma das nossas maravilhosas aulas aqui da Criar Jogos. Eu sou o professor Caio e é na aula de hoje que a gente vai aprofundar um pouco mais do nosso conhecimento em programação. Então, galerinha, nós já vimos que a lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. Acho que agora é o momento de uma apresentação formal de um programa que vai nos ajudar muito na prática e em um melhor entendimento desse conceito de lógica. Esse programa pode parecer muito simples, mas eu já adianto para vocês que dá para fazer muita coisa legal nele. E que programa é esse? Esse é o Scratch, que a gente já até chegou a comentar dele na aula passada. Mas hoje, a gente vai de fato se aprofundar um pouco mais nesse programinha. Lembrando que ele também roda no seu celular pelo navegador, para quem quiser programar por ele até mesmo fora de casa. Para vocês entrarem no Scratch, é bem simples. Vocês precisam apenas ir no navegador de vocês, pesquisar por esse nome e entrar na página oficial dele. Lembrando que quem quiser baixar o programa, existe essa opção de fazer o download do programa para o computador de vocês. Aqui, quando a gente clica em Criar, somos levados para onde a mágica acontece. A gente vê esse layout aqui que tem do lado direito uma telinha com um gato. E é aí onde a gente vai ver o funcionamento do programa que a gente vai montar. E embaixo dessa telinha, vocês podem ver várias informações. Aqui nós já vemos a presença daquelas letrinhas do plano cartesiano que a gente tinha falado na aula anterior. Elas vão indicar a posição do personagem que estiver selecionado logo ali embaixo, na aba onde se encontram os atores. Os atores são basicamente a imagem que nós vamos programar para fazer alguma coisa. E toda essa parte do lado direito vai estar dando para a gente informações sobre o ator. Onde ele está no eixo X e Y da tela branca onde o gato está. Qual será o zoom que a imagem inicial do ator vai ter, e também a direção em graus que o ator está. O ator aqui no Scratch vai ser representado por todos os elementos visuais que teremos nos nossos jogos, desde o botão de início até o personagem principal do nosso jogo. Eles vão estar muito ligados aos sprites que falamos, ou falaremos, na aula de Art Design. Mas ainda não vamos entrar nessa parte, não. Na parte do meio do Scratch, nós temos uma tela em branco, que é onde nós faremos nosso código. Mas como vocês podem perceber, essa parte não tem como escrever. Mas relaxe, isso não é um mau funcionamento, como vocês já devem ter reparado. Como vocês podem ter notado também, ali do lado esquerdo, a gente tem a parte onde a gente vê vários pedacinhos de informações dentro dos blocos. Esses blocos que a gente está vendo, vão ser o que a gente vai usar para programar aqui no Scratch. Nessa parte do layout, temos vários botões coloridos que nos trazem um conjunto de informações para certas coisas específicas, como a movimentação de um ator dentro da tela, onde o programa funciona, que para facilitar a comunicação vamos chamar de palco. Também temos opções de edição de áudio do ator, de aparência e outros blocos de ferramentas, que vão nos ajudar a criar uma sequência lógica que no nosso computador vai ler, entender e reproduzir seu funcionamento no palco. Esses blocos de informação servem para a gente montar uma sequência lógica, que será um passo a passo do que a gente quer que o computador faça. Vou dar um exemplo disso aqui. Se eu pegar o bloco Adicione 10AX e colocar aqui no meio, ele já vai estar como uma parte do nosso programa. Mas se eu só deixar essa informação aqui solta, não tem nada que comunique exatamente para o nosso computador o que a gente quer que ele faça. Mesmo que ele tenha Adicione 10AX e nós temos o ator do gato selecionado do lado direito, ainda não existe algo que aconteça para esse comando funcionar. Normalmente, a formatação de uma sequência lógica pede uma palavra-chave que inicie esse algoritmo que aqui criamos. E nós podemos achar isso nessa barra lateral, na bolinha amarela, onde está escrito Eventos. Quando a gente clica nela, nós somos levados para onde temos os blocos que irão, a partir de uma determinada ação que está especificada nele, iniciar o funcionamento dos nossos algoritmos. Agora, então, se a gente pegar um desses blocos e tentar juntar com outro, pode ser que alguma coisa aconteça. E é sempre bom a gente ler bem atentamente o que cada bloco de informação desse vai estar falando para o nosso computador, porque isso vai treinar o nosso pensamento lógico. E isso ajuda muito a criação de um algoritmo que faça sentido para o nosso computador. Agora, então, vamos pegar esse bloco que fala Adicione 10AX, que nós já tínhamos, e juntar com o comando quando a tecla Espaço estiver pressionada. Se vocês são bons observadores, vocês já viram que esses blocos que a gente tem possuem alguns encaixes que são diferentes uns dos outros. Então, podemos falar que o Scratch é um Lego de programação. Esse bloco que a gente criou não vai funcionar se a gente não organizar as informações que temos. Esses blocos de eventos normalmente têm a parte superior deles sem o encaixe. Isso porque eles normalmente são usados para o início de um código, sendo o estopim de início do nosso programa. É importante também a gente ver que no código, quando a tecla Espaço estiver pressionada, na parte onde está escrito Espaço, nós temos uma caixa de opções que mostra todas as letras que tem no nosso teclado. Nela, você pode escolher qual será a tecla escolhida para a sua sequência tomar o início. Então, galerinha, agora que vocês já sabem mais ou menos como vai funcionar a criação de códigos no Scratch, eu queria propor que vocês tentassem fazer o nosso personagem andar para cima, para baixo, para direita e esquerda, com as informações que temos até aqui. Vocês já devem ter uma ideia de como fazer isso. Agora que vocês tiveram um tempinho para testar o conhecimento de vocês, eu vou indicar uma sequência que pode ser um pouquinho diferente da solução que a maioria achou. Mas essa sequência vai ajudar a gente a entender outras opções de blocos que nós temos aqui também. Primeiramente, nós vamos precisar pegar um bloco de evento quando a bandeira verde for clicada, e vamos juntar ele com o bloco da parte dos controles, que são os blocos que falam da condição obedecida para o funcionamento do nosso algoritmo. O bloco sempre é um bloco que tem um formato onde só as coisas que estão dentro dele vão funcionar, de forma que não existe uma conexão após ele. É um bloco fechado, e nós vamos juntar ele com um outro bloco da mesma família, que é o C espaço, então espaço. Esse bloco também diz respeito de uma condição para algo acontecer, e nos espaços que nós temos é permitido colocarmos outros blocos. E então, vamos agora pegar na parte dos blocos de sensores, que são os responsáveis por confirmar as informações entre duas partes do nosso algoritmo, um bloco que pergunta para o nosso computador tecla espaço pressionada. E então, após criar essa sequência lógica, falta ainda a ação que o personagem escolhido vai executar a partir disso. E é nesse momento que vamos colocar dois blocos de movimento, o que diz adicione 10 a X. Essa junção de blocos se tornou o que na programação chamamos de instrução. Como o nome já diz, é uma instrução para o nosso computador, executar uma determinada tarefa a partir de um determinado evento de início. É importante que essa sequência de blocos seja muito direta em suas ligações e na mensagem que está tentando passar. Pois para o nosso computador entender isso, todas as informações têm que estar em um dialeto que ele compreenda. E o nosso computador é uma máquina muito leiga quando se trata de interpretação de texto. Então a gente tem que explicar detalhadamente o que a gente quer que ele execute. Afinal, ele é uma máquina voltada para o processamento de informações. Então, podemos dizer que deixamos toda a parte de contas e conferência de etapas com ele, porque é para isso que ele vai nos servir. Agora que nós já conseguimos movimentar nosso personagem a partir de um bloco de códigos que a gente montou, vocês podem tentar fazer o personagem andar para todos os lados dessa forma. Agora, uma coisa que é importante falar é que quando a gente cria uma sequência lógica boa, nosso programa roda de forma mais fluida no seu funcionamento. E a sequência demonstrada há pouco nos faz entender isso. Quando a gente cria um código, normalmente a gente começa por funções básicas que queremos que o nosso ator execute. Exemplo, gato andar para os lados. E após essa definição de tarefas, a gente implementa novas funções para que o funcionamento seja cada vez mais detalhado, formando assim um bloco de instruções que farão todo o funcionamento do nosso personagem. Tendo em vista tudo isso, eu gostaria de apresentar para vocês um outro botão da barra lateral esquerda, que nos dará as opções de imagem do nosso ator. Esse é o botão de aparência. Ao clicar nele, nós vemos vários blocos pertinentes dessa opção. Nós podemos animar nosso ator a partir desses blocos, além de adicionar efeitos especiais que vimos em outras aulas. De primeira, a gente já vê aqui um comando que diz para o nosso ator, diga, abre parênteses, olá, fecha parênteses, por, abre parênteses, dois, fecha parênteses, segundos. Esse comando, quando colocamos ele dentro de uma sequência lógica de blocos, nós temos uma interação visual do ator. Nesse caso, vai aparecer como se o nosso ator estivesse dizendo algo. Essas interações visuais que podemos ter nos mostrarão algumas opções de modificar nossos sprites do ator, para quando ele andar, por exemplo, para que o ator tenha uma animação que nos indique que ele está em movimento e não só se arraste para os lados como o nosso código anterior fez. Na nossa barra lateral esquerda, temos na parte superior três divisões onde nós vemos os blocos de código. Primeiramente, tem essa que nós acabamos de falar. Temos uma divisão para o som e aqui iremos dar uma atençãozinha agora que é a das fantasias. Na barra de código de aparência, a gente viu alguns comandos de mudar fantasias e é aqui que nós veremos as sequências de sprites que vão fazer essa animação. A barra direita ainda nos dá informação sobre onde o nosso personagem está no palco, porém, a parte do meio e a esquerda mudaram um pouco, respectivamente. Agora, uma serve para editar a imagem do nosso ator. Aqui, podemos também desenhar novos atores e editá-los e a outra parte é onde a gente vai ver qual fantasia do ator estamos utilizando. E é aqui que teremos a criação de vários efeitos especiais para dinamizar o jogo. E é sempre bom lembrar que esses atores e fantasias que temos aqui são os sprites que falamos na aula de arte, aqui da Criar Jogos. Então, galera, vamos agora juntar isso que a gente viu num código. Para isso, vamos utilizar o código de movimentação que criamos mais cedo. Temos aqui, então, a sequência lógica. Quando a bandeira verde for clicada, sempre. Se a tecla seta para a direita estiver pressionada, então, adicione 10 a X. Já sabemos que com essa sequência podemos movimentar nosso personagem para os lados. Porém, visualmente, nosso personagem é arrastado para a direção, porque nós não temos aqui algo que faça as fantasias mudarem de forma que tenhamos a sensação de que ele está realmente se movimentando. Então, galera, vamos pôr nosso personagem para andar de fato, primeiramente, com esse código de movimentação. Agora a gente vai abrir a aba das aparências e procurar por um código que esteja escrito Próxima Fantasia. Como o nosso gato tem apenas duas fantasias, esse processo de animação vai ser bem mais simples do que seria se tivéssemos vários sprites em sequência para animar nosso personagem. Mas caso fosse assim, teríamos uma movimentação muito mais fluida do nosso personagem. Quando a gente estiver com o código, vamos colocar ele embaixo do Adicione 10 a X dentro do espaço sempre se tecla pressionada Então. Aí, então, se você apertar a setinha para andar, vai acontecer o esperado. E enquanto estivermos arrastando o personagem para o lado, como o código anterior fazia, também estaremos trocando a fantasia dele, que, como pudemos observar na janela de fantasias, está desenhada para nos dar a impressão de que o personagem está andando. Eu acho importante lembrar para vocês que na programação a gente sempre vai estar juntando coisas muito simples que vão se tornar algoritmos trabalhados à medida que formos implementando novas funções. Ó, pessoal, essa ideia é muito importante porque dentro aqui dessa programação no Scratch a gente vai estar sempre trabalhando muitos dos atores e as suas programações. Nessa aula aqui, o mais importante de vocês entenderem é que para a gente programar uma coisa, a gente tem que ter um objeto que queremos dar uma funcionalidade. No Scratch, chamaremos isso de ator. E esse objeto também é um objeto criado. O exemplo que vimos aqui é apenas um já feito, apenas para caráter de introdução na plataforma, que é o gato. Para essa funcionalidade existir, nós temos que criar uma sequência de introduções que obedeçam uma sequência lógica que o nosso computador entenda e execute com fidelidade o que a gente pediu. E esse processo vai ter que ser repetido e adaptado para todos os objetos atores que iremos criar para o nosso jogo. Então, galera, hoje a gente está chegando aqui a mais um final de aula para a criação de jogos. E eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês esse tempo que a gente passou aqui e que tenha ajudado vocês a entenderem melhor como a programação vai funcionar. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!